Se eu tivesse 2 ou 3 dentes de ouro Mordei-te o corpo todo Se eu tivesse mel E fósforo para tocá-lo Eu tocava-te no sexo Se eu cantasse no murmúrio quente e cheio de erros Eu chamava-te junto ao ouvido Se eu tivesse o teu nome escrito pelas unhas fora Podia que me deixasse entrar Mudo e selado na alma E na memória Se me dissesses Beija-me Aonde queiras Onde quereria eu beijar-te se não nas pálpebras Nos dedos E nos cabelos E se me perguntasses E onde vamos viver Eu respondia Onde eu não sei O que é cheio de ar revolto Mas se por exemplo Eu tivesse um diamante E o diamante desabrochasse E esse mesmo diamante Eu o pusesse no centro do mundo E o deixasse crescer Até ser uma árvore E se dormias debaixo dela E se dormias debaixo dela E eu tocava-te então Na boca do corpo Por onde estremecias toda E eu tocava a tua fundura Que não acabava nunca Extrema, extrema Tua delicadeza extrema E eu punha nela o selo E eu punha nela o selo da minha boca E tu acordavas toda E ficavas tocada Toda Todo o tempo Lá no cabo do mundo Onde morávamos Durante um momento E eu punha nela o selo 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 E eu punha nela o selo